Bom, esse cachecol, ele foi feito com quatro novelinhos dessa lã aqui, que é a Cisne Primavera com 100 gramas, tá? Ela é 100% acrílico e a tese dela é 468, tá bom? Bom, e eu tô usando também uma agulha super grossa, que é a agulha número 6. Bom, pra começar, vocês vão fazer a laçadinha inicial. Essa daqui, tá? Agora, dentro dessa laçada, vocês vão fazer 20 correntinhas. Uma, duas, três, olha, mesmo com a agulha grossa, não fica um trabalho frouxo. Quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, dezessete, dezoito, dezenove e vinte. Tá? Agora, nós vamos fazer mais três pra subir. Um, dois, três. Esses três aqui equivalem a um ponto alto. A gente dá uma laçadinha na agulha. Venho na minha quarta correntinha aqui e faço um ponto alto. Eu já tenho dois pontos altos aqui. E eu vou voltar toda essa carreira em ponto alto. Em cada correntinha, eu vou fazer um ponto alto, olha. E vai ficando desse jeito aqui. Uma correntinha dentro do ponto alto. Você vai fazer isso até terminar, até chegar aqui. Quando chegar aqui, a gente volta pra dar início na segunda carreira. Bom, tô chegando aqui no meu último ponto. Eu vou fazer ele normal. Meu último ponto. Eu vou subir mais três correntinhas. Uma, duas, três. Eu vou virar o meu trabalho. Eu vou dar uma laçada na agulha. Eu vou pular o próximo ponto. Eu vou no próximo e vou fazer um pontinho puffer. Eu puxo, eu laço a agulha, passo por dentro. Puxo uma vez, duas vezes, três vezes, tá? Na terceira vez, eu tiro todo mundo junto. O pontinho fica desse jeito. Eu dou duas correntinhas pra dar um espacinho entre um puff e outro. E vou de novo, olha. Eu laço a linha, coloco dentro do mesmo buraquinho e puxo. Deixa ficar da altura do ponto alto aqui. De novo, puxo, de novo, puxo, três vezes e tiro todo mundo junto. Sem dar nenhuma correntinha... Aliás, pra terminar o pontinho puff, a gente faz uma correntinha. E ele fica desse jeito aqui. Agora, você laça a agulha, pula o próximo ponto, vem no próximo e faz um ponto alto. Dá uma laçada na agulha, pula um, vem no próximo, você vai fazer outro grupinho com ponto alto, deixando todo mundo na agulha e tirando todo mundo junto. Faz uma, duas correntinhas, uma laçada, coloca no ponto uma vez, uma laçada. Duas vezes, uma laçada, três vezes. Agora, eu tiro todo mundo junto e faço uma correntinha pra finalizar meu ponto, tá? O próximo, eu pulo um ponto, venho no próximo, ponto alto. Dou uma laçada na agulha, pulo um, venho no próximo, um ponto puff. Que são os pontos altos sem fazer, ó. Uma correntinha, duas correntinhas pra dar o espaço, novamente, coloco na agulha, introduzo, puxo, coloco na agulha, introduzo, puxo. Três vezes, tiro todo mundo junto, faço uma correntinha pra finalizar esse pontinho aqui. Pulo um, venho no próximo, ponto alto. Pulo um no próximo, pontinho puff. Tiro todo mundo junto, faço duas correntinhas, pontinho puff de novo, até o finalzinho da minha carreira. Pulo um, venho no próximo, ponto alto. Pulo um, venho no próximo, e um ponto puff aqui. Tiro todo mundo junto, faço duas correntinhas, e de novo. Outro ponto puff. Tiro todo mundo junto, uma correntinha pra finalizar. Aí, eu vou fazer o meu último ponto alto aqui, tá? Eu venho no meu último ponto aqui, e faço um ponto alto, tá? A nossa segunda carreira está pronta. Vamos pra terceira carreira, e todas as outras são iguaizinhas, tá? Eu vou fazer uma, duas, três correntinhas, que equivale a um ponto alto. Eu vou virar o meu trabalho, dou uma laçadinha na agulha, venho no meu pontinho puff aqui, bem no meinho, eu vou puxar e, ó, um pontinho puff aqui. Tiro todo mundo junto, duas correntinhas, de novo. Tiro todo mundo junto, uma correntinha pra finalizar. Olha só, que coisa mais fofa que fica. No próximo ponto, é um ponto alto, eu vou fazer um ponto alto normal. E, de novo, o nosso puff aqui. Todas as carreiras são iguais, você vai fazer o seu cachecol do tamanho que você quiser, tá? Bom, eu vou fazer o meu, pra ele ficar bem comprido, e eu volto aqui com ele finalizado, pra gente finalizar e esconder esse fio aqui, tá bom? Então, terminei meu cachecol, tá? Deixei ele do tamanho que eu queria, tá? Um tamanho bonito, pra ele enrolar no pescoço, ainda sobrar um pedação pra amarrar no... Pra ficar sobrando na parte da frente, tá? Bom, terminei a minha última carreira aqui, tá? Agora, eu vou fazer uma, duas, três correntinhas. Eu vou virar o meu trabalho e vou fazer uma carreira de ponto alto aqui. Agora, eu vou voltar toda essa carreira ponto sobre ponto da carreira de base. Eu dou uma laçadinha na agulha, eu vou fazer um ponto nesse próximo ponto aqui. Dentro desse pontinho puff, eu tenho duas correntinhas. Então, eu vou fazer um ponto alto, dois pontos altos. Dou uma laçada na agulha, eu faço um ponto alto aqui. Dou uma laçada na agulha, um ponto alto aqui. Uma laçada, um ponto alto aqui, no comecinho do puff. Dentro do puff, tem duas correntinhas, eu faço um ponto alto, dois pontos altos. Finalizo o puff com um ponto alto. Vou no pontinho alto aqui, faço um ponto alto. No começo do puff, dentro do puff, dois pontos altos. Um, dois. Laçadinha, fecho aqui o nosso pontinho puff. Ele vai ficando desse jeito aqui. O meu penúltimo ponto, meu último pontinho aqui. Faço uma, duas correntinhas, eu posso cortar o fio e puxar. O meu cachecol, ele já está pronto. A única coisa que falta é arrematar esse fiozinho aqui. Pra arrematar esse fio, gente, a gente tem que passar ele por dentro desse cachecol na parte do ponto alto aqui. É muito simples, você vai pôr na agulha de tapeçaria, tá? E vai passar por dentro desses pontos aqui, olha. Você volta nesse ponto alto, você faz ele normal, olha. E passa por dentro dos pontos altos. Normalzinho. Na hora que você passar em um tanto de ponto alto, por exemplo. Olha, eu vou fazer nesse daqui. Você vai fazer um outro arremate aqui, ó. Você passa uma, duas vezes. Nessa argolinha que a gente fez aqui. Puxa, a gente arrematou mais uma vez aqui o nosso trabalho. Agora, você passa por dentro de vários pontos altos aqui, olha. O seu trabalho, ele não vai desmanchar. Você não vai correr o risco da sua cliente falar que o seu trabalho tá desmanchando, tá? Você passa por dentro de vários pontinhos. E você já pode cortar o seu fio aqui, tá bom? Puxa ele pra ele se esconder. E é isso, você vai fazer isso do outro lado também, que do outro lado também tem essa pontinha, né, do início. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? Que vocês façam em casa esse cachecol feito com pontinho puff em crochê, tá bom? Se vocês fizerem, pode me marcar no Instagram, que eu vou lá, curte sua foto, tá bom? É isso, gente. Um beijo, tchau e até a próxima. O nosso cachecol, depois de pronto, ele fica desse jeito aqui. Essa cor é muito bonita, maravilhosa. Essa é a cor dele mesmo, tá? Beijo. Tchau. Tchau.